E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar algumas funções novas que estão por vir na nova versão do OBS, que é a versão 26. No momento ela está ainda na versão 26RC, que é Release Candidate. Que na verdade ela é um candidato a lançamento, ou seja, já é uma versão que se ela não der bug, se ela não travar, ela pode ser um candidato a ser a versão final do OBS 26 que a gente vai ter para usar. Mas antes de você já sair usando esse programa, deixa eu te avisar que essa versão RC1, ela não deve ser usada como seu software principal por enquanto porque ainda está na fase de testes, então tem bastante bug acontecendo ainda, muita coisa errada ainda com o programa, baixa ele só para testar, tá? É claro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar. Se você entrar na página oficial do OBS, não vai estar disponível lá, a versão disponível na data desse vídeo ainda é a versão 25.0.8, mas a versão 26 você consegue baixar no GitHub, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assim que você instalou o OBS 26 RC1 e já dá uma olhadinha na interface dele, não parece que mudou muita coisa, mas tem algumas coisas interessantes sim que eu quero passar aqui para você. De cara a gente já vê essa barra de tarefas que está entre a tela de programação e o restante das docas aqui. Deixa eu ligar no modo estúdio, né? Para ficar um pouco mais parecido com aquele que você tem aí. E é legal que qualquer coisa que você seleciona, seja nas fontes ou seja aqui nas cenas, ele já vai dar algumas opções aqui, alguns atalhos para você não precisar estar clicando mais com o botão direito do mouse, por exemplo, aqui eu tenho uma captura do meu celular. Eu vou ligar aqui, tá? Essa captura, deixa eu colocar uma transição. Quando eu seleciono a fonte aqui do meu celular, que ele está capturando aqui embaixo, ele já dá essas opções aqui, as propriedades, os filtros que eu quero aplicar e o dispositivo. Então eu posso trocar o dispositivo aqui mesmo nessa aba, sem precisar mais clicar com o botão direito. É claro que você ainda tem todas as funções aqui com o botão direito. Inclusive, essa opção filtros, que ela também foi transportada, deixa eu selecionar aqui, aqui para a barra de tarefas. Se eu clicar em filtros aqui, eu posso colocar os efeitos. E tudo continua no mesmo lugar. Bom, pelo menos para mim, essa barra de tarefa ajuda um pouco aí na produção, né? Na hora que você está ali no valendo, são alguns atalhos interessantes. Outra coisa muito interessante nessa versão que vai vir nativamente, é essa opção aqui, Start Virtual Camera. Então o OBS, você poderia usar ele como uma webcam. Ou seja, tudo que você monta de programação aqui no OBS, ele funciona como uma webcam no seu computador. Então se você vai usar ele no Zoom, no Skype, no Team Link, no Google Meet, você pode selecionar o OBS como se ele fosse uma webcam. E antigamente você conseguia fazer isso através de alguns plugins, algumas instalações adicionais, mas agora vai vir nativamente essa função, e é bem simples, tá? É só você vir aqui, Start Virtual Camera e pronto. Você pode abrir, por exemplo, um programa como o Zoom e vir aqui nas opções de câmera, olha só, vídeo e eu já selecionei aqui, OBS Virtual Camera, olha só. Eu poderia estar selecionando o William, tá? No caso, o William que ele está capturando o meu celular aqui. Mas vamos fazer algumas mudanças aqui no OBS para você ver. É claro que ele deu uma zoada no meu OBS, porque eu peguei a mesma câmera que eu já estava capturando. Deixa eu desligar ela aqui. E selecionar, por exemplo, o vídeo de abertura. Olha só. Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Trocar aqui para OBS Virtual Camera. E tudo aquilo que está passando aqui no OBS vai estar sendo capturado como se fosse uma webcam. Deixa eu transicionar de novo para a minha câmera. Vou tirar do modo estúdio para ficar um pouco maior a tela aqui para vocês verem, tá? Então, as duas principais mudanças. Essa barra de tarefa que vocês estão vendo aqui e também esse Virtual Camera aqui. Deixa eu parar ele para ele não ficar transmitindo. É claro que se você tiver, por exemplo, algum software como o T-Link, Skype já aberto e der aqui o Start Virtual Camera, você precisa fechar o Skype, o T-Link e abrir novamente para que ele reconheça o OBS como uma webcam, tá? Outra coisa interessante são aqueles botões de mídia que a gente usava como plugin para poder controlar as mídias. No caso agora, ele já está fazendo de forma nativa. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, esse vídeo de abertura. Você pode ver que os controles de mídia já aparecem aqui na nossa barra de tarefas. Você pode pausar, continuar, navegar. Fica como já um controle nativo. Caso você tenha também, por exemplo, algum texto que você queira trabalhar com ele, por exemplo, eu vou vir aqui em Assunto. Você pode ver que na nossa barra de tarefas já abre aqui para você selecionar a fonte, selecionar a cor da fonte e o texto também. Você não precisa mais abrir com o botão direito do mouse. Você pode vir aqui e alterar todo o texto direto na barra de tarefas, que realmente ajuda bastante e deixa o processo todo um pouco mais rápido. Outra opção também que eles destacaram nessa versão 26 é o novo filtro de ruídos melhorado. Dizem que tem um filtro de ruído muito melhor agora aqui nos filtros de áudio. Para a gente ver, é só você clicar aqui na engrenagem. Você vai vir em Filtros. Clica em Mais. Redução de ruídos. E olha só, agora apareceu esse RN Noise, que ele tem muito mais qualidade do que esse antigo, que é o Specs, que já estava antigamente nas outras versões. Não fiz o teste, porque o áudio que eu capturo aqui com esse microfone de lapela mais o gravadorzinho da Sony eu não tenho ruído. Então se eu habilitar ele aqui, não vai dar muita diferença para você aí que está assistindo o vídeo. Mas é uma adição muito importante que eles destacaram na lista de novidades da versão 26. Bom, basicamente essas são as mudanças principais que eu vi aqui na versão 26. É claro que tem uma lista enorme que eu estou olhando aqui de recursos novos que eles vão colocar na versão 26. Ainda está em fase de teste. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar essa lista completa com todas as mudanças. Eu passei aqui as mudanças que mais chamaram a minha atenção, que realmente vão fazer alguma diferença no trabalho que eu tenho aqui com o OBS. E para você, você já testou o OBS 26? Qual foi a principal mudança que você gostou nessa nova versão que está por vir? Se você instalou, testou, coloca nos comentários do vídeo aqui qual foi a sua impressão sobre essa nova atualização do OBS. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as novas notificações e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até as próximas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto